Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, que eu sou de volta aqui com o Willy, galera. E aí, manos, hoje é alânios do mimimi estúpido aqui. Exatamente, rapaz, mais uma polêmica envolvendo o God of War Ragnarok aqui, pra gente poder comentar nesse vídeo, dar a nossa opinião e tal, porque a galera não cansa, mano. Algumas pessoas, quando querem arrumar pelo em ovo, chifre em cabeça e cavalo, os bichos são bão. Mas dessa vez aqui, eu acho que os caras pegaram um pouquinho pesado. Graças a Deus, pelo que eu vi, é uma minoria. As demais pessoas são bem sensatas, que é sobre a Angry Boda, que é aquela menina que aparece lá no final do trailer e tudo mais, que todos dizem que vai ser aí a namoradinha do Atreus no jogo, coisa que a gente vai ter que esperar pra ver, porque na mitologia ela realmente tem um caso ali com o Loki, que é o Atreus, né? Tem os filhos com ele ali, as bestas que a gente conhece. Então já deixa o seu likezinho aí se você tá curtindo os vídeos de God of War, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem esses novos conteúdos. Então vamos lá, meu querido Alânios. Tivemos aí, após o anúncio do trailer do God of War e Narok, né? A revelação, na verdade. Algumas polêmicas envolvendo esse novo projeto, desde ser mais do mesmo por conta dos gráficos, utilizarem a mesma engine, os mesmos assets, o gameplay ser um pouco parecido e também depois teve aí a polêmica do Thor ser mais gordinho, entendeu? Não ser aquele Thor modelão lá da Marvel que a gente tá acostumado, que é o Chris Hemsworth e tudo mais. Já começou por aí a parada das polêmicas. Tanto é que, se a gente for pesquisar algumas descrições relacionadas a Thor, né? Na mitologia nórdica mesmo, algumas se referem a ele como sendo uma pessoa mais corpulenta mesmo. Não aquele treco todo saradão igual o Chris Hemsworth. É. E aí, Alânios? Mais recentemente aí ainda, entendeu? O pessoal começou a reclamar da Angry Boda, que aparece no final do trailer, a menina lá que a gente tá comentando, por conta da cor de pele dela. E uma das coisas que mais chamou a atenção da comunidade, vou até trocar nossa tela aqui, pra gente poder embasar isso daqui, pra gente poder até discutir, foi isso daqui, mano, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente tá com um tweet aqui. A Alana Smith, ela fez essa postagem, publicando aqui a Angry Boda e tal, falando, pô, quem que é essa daqui? Olha só, adivinha quem que eu vou fazer cosplay? Daí, veio um cara e comenta, eu não entendo por que é uma pessoa negra. E aí, a própria Alana, pelo que eu vi, ela respondeu aqui, porque negros existem. E aí, veio um outro cara e falou, tipo, não na mitologia nórdica, senhora. Ela até apagou o comentário aqui, pra não gerar mais discussões e tudo mais, porque a galera, elas sabem ser tóxicas no Twitter, né, mano? Isso é foda. E aí, cara, ninguém mais, ninguém menos, Alânios, do que Matt Sophos, que é o diretor narrativo do God of War, respondeu esse comentário, e eu vou ler aqui, eu faço questão de ler na íntegra pra vocês aqui agora. Se liguem, eles também têm anões azuis na mitologia nórdica? Loki era o filho de um deus grego? Por favor, mostre-me nos Edas, ou Edas, que é o Eda Poética, Eda Inversa e tudo mais, que contém esse material sobre mitologia nórdica, vários contos e poemas a respeito, onde diz que todos os Yotuns, que são os gigantes, eram brancos como Lírio. Deixe-me economizar seu tempo, você não pode, porque eu os li. Ou seja, o cara responsável pelo script, pelo roteiro do jogo, que leu as Edas, entendeu? Tá falando aí que não tem nada a ver esse treco de tipo, pô, ter que ser branco, ter que ser negro, marrom, amarelo, azul, laranja, não importa, cara. E pelo amor de Deus, que discussão ridícula, né, Alanis? Nossa, é absurdo, sabe? 2021, a galera tá encrencando com isso, cara. Assim, eu acho interessante, né? porque a sensação que fica, sabe? É que se ela fosse rosa com bolinha verde, ninguém ia reclamar. É a sensação que eu tenho, porque no primeiro jogo ali, os personagens que aparecem lá, o Anão Azul, por exemplo, né, que ele comentou, é o Brock, o Atreus, né? Que na verdade, Atreus é o nome de um personagem grego, tá ligado? Não tem nada a ver com a paçoca, sabe? Eles estão se baseando em elementos da mitologia, pra criar um jogo, sabe? As coisas não tem, nenhuma delas ali, são do jeito que tá lá, sabe? Tipo, alguém reclamou do Loki ser filho do Kratos ali, ele, enquanto criança, encontrar com a Yormungand, que aparece como filha dele na história? Ele sendo o Loki, a Yormungand, ele é filha dele. Exatamente. Então assim, por que diabos vão encrencar com isso agora, se o objetivo do jogo não é precisão mitológica? E mesmo que fosse, e mesmo que fosse, a gente tem um imaginário, que provavelmente deve ser referenciado pela cultura pop, e aí eu trago como exemplo a Marvel, que tratou Jotunheim, que tratou não, que retratou, né? Um lugar frio, e pra associar ao frio, pegou todos os gigantes que ela mostrou lá e pintou de azul, porque azul é uma cor fria, então eles querem passar a sensação de que é um lugar gelado, então é uma decisão artística pra influenciar as suas emoções na hora que você tá assistindo o filme, entende? É assim que funciona a construção daquilo, então não existe nenhum tipo de dado histórico a respeito dessas informações, porque isso é história, a mitologia não é real, e se quiser Angerboda seja japonesa ruiva, vai ser, se quiser que seja negra, vai ser, entendeu? Se quiser que seja o Alanius, vai ser, entendeu? Ninguém vai encher o saco, quer dizer, vão encher o saco, mas não deveriam encher o saco, porque eu acho uma puta de uma idiotice, Caio, na moral, eu fico puto essas coisas, irmão? Não, eu também fico puto pra caralho, mano, porque pelo amor de Deus, a menina que eles escalaram, né, que eu esqueci o nome dela agora, fugiu, cara, pra poder fazer a Angerboda, ela é uma atriz muito bem conceituada, mano, fez vários trabalhos bem legais ali, como a gente citou no vídeo lá, que a gente trouxe os personagens do God of War Ragnarok, ela tá lá no Kung Fu Panda 3, também, entendeu? O filme que eu inclusive preciso assistir, e foi um filme que eles falaram muito bem, as próprias pessoas envolvidas na produção do God of War, dizem ali o quão talentosa ela é, e parece que respingou até pra atriz, por conta disso aqui, entendeu? A personagem dela ser negra e tudo mais, o que, pelo amor de Deus, gente, é que nem eu falei no início do vídeo, são algumas pessoas, eu acho, acredito que seja a minoria nesse caso aí, que estão reclamando disso, e aquilo, melhorem, cor de pele, etnia, qualquer coisa do tipo assim, não muda em nada, cara, e qual que é o problema? O que que isso vai influenciar na sua vida? Pois é. O Brock ser azul, mudou alguma coisa pra você? Você gostou menos do personagem por conta disso? Eu acredito que não. Vamos ter um pouco mais de bom senso aí, e deixar esse pensamento arcaico e ridículo pra trás, porque já passou isso já há muito tempo, isso ficou lá atrás, entendeu? Hoje nós somos seres humanos, graças a Deus, mais evoluídos, pelo menos a maioria de nós, né, porque tem alguns ainda que ficam com esse pensamento retardado aí, parar com essa mania de ficar atacando os outros, ou ficar criticando certas decisões criativas, por conta de, ah, pô, não, acho que deveria ser sim. Cara, na sua opinião sim, mas os caras têm liberdade criativa total pra poder fazer alguma coisa que traga uma nova perspectiva pra gente. A gente vai poder criticar, sabe o quê? Se a personagem, tipo, aparecer pouco, se a adaptação dela não ficar muito legal, se os diálogos dela com o atreus não fizerem muito sentido, isso a gente vai poder criticar. Agora, a aparência da personagem, a cor da pele dela, eu acho que isso aí não tem sentido nenhum criticar, mas nenhum mesmo, porque como o próprio diretor narrativo falou aqui, mano, não tem nenhum lugar nas edas, lá, falando que os Yotuns são brancos como o Lírio, e acabou. Se vocês pesquisarem sobre a Angry Boda, inclusive, tem várias representações diferentes dela. Eu acredito que no Assassin's Creed Valhalla, ela aparece com uma cor azul, mano, com uma aparência totalmente diferente. E aí? Alguém reclamou? Eu não vi ninguém reclamando. Por que com a Angry Boda tem que reclamar agora, do God of Ragnarok, entendeu? Então assim, melhorem, gente. Queria saber se essa galera que tá reclamando dela, reclamou também do Thor da Marvel não ser ruivo. Porque assim, pra mim, ele pode ser um gordão enorme e ruivo, ele pode ser loirão bombado, trincado de academia, ele só não pode ser franzino. Porque ele tem que representar a força. Mas se quiserem fazer também, dane-se, a força dele não tá no corpo. Liberdade criativa, tá ligado? Não importa. Eu acho que tem coisas mais importantes pra não se preocupar. Tem coisa que não se justifica. Eu acho que é questão de gente procurar o que fazer, sabe? É muita gente com tempo livre aí. O Heimdall é o Idris Elba, velho. E aí é foda demais, entendeu? E eu não lembro de ter visto gente reclamando do Idris Elba, não. Pois é. E vale ressaltar que esse tipo de polêmica, esse tipo de pensamento e tudo mais assim, é crime, tá, gente? Tô deixando claro pra vocês aqui. Esse tipo de coisa relacionada à raça, assim, é crime, tá? Se houve uma intenção pejorativa, né? Já entra em um crime de racismo. Então você tá fudido. Então, cara, a gente só queria fazer esse vídeo aqui mesmo, poder tratar desse assunto, e deixar aqui a nossa opinião a respeito disso e deixar essa mensagem aí pra essa galera, entendeu? Melhor, hein, mano? Porque é desconfortável, é um desrespeito muito grande e a gente já vive numa sociedade que já deixou isso pra trás há muito tempo. Então comentem aqui embaixo, cara. O que vocês acham desse assunto aí? O que vocês acham desse tipo de coisa que acontece aqui na internet? E já aviso logo, se tiver algum tipo de comentário ofensivo, agressivo aí por conta disso aqui, vai ser banido no canal na hora, tá? Já fica o aviso aí pra vocês também. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus aí. Sempre com a paz no coração, que é muito importante, tá? Beijos pra todos. Até mais. Discriminação é crime, parceiro. Fumos.